Cadê? Cadê o escuro? Tá aí embaixo Cadê o escuro, você tá vendo? Ai, tô aí, a perereca é feia Cadê o escuro? Tá ali! Ai, mãe, para, mãe! Ai, mãe, mãe Ai, mãe, mãe Vai, Rebeca, filma, filma, Rebeca Tô filmando, mãe, calma Ai, mãe, toma Ele tá se divertindo Ele já matou Qual o que vai dar era que ele tá se divertindo? Mete uma faça na barriga dela Aqui, Bidu Pega ela, Bidu Pega, Bidu Pega, Bidu Pega ela, Cobi Dá uma passada na barriga dela Ai! Mãe, ela tá aí? Não sei Mãe, ela tá aí? Cadê, Bidu Cadê, Bidu? Cadê, Bidu? Cadê ela, Bidu? Cadê, Bidu? Cadê, Bidu? Cadê, Bidu C França Doutor Caraca Cadê, Ciquitã